Vocês acharam que eu não ia dar dica boa hoje, né? Hoje eu trouxe pra vocês o kit banho de verniz Maria Glamurosa. Eu já lavei meu cabelo duas vezes com o shampoo e agora eu vou distribuir a máscara banho de verniz pelo meu cabelo, massageando bem. Deixei agir dez minutinhos e começa a secar o meu cabelo e vou modelar e pronto. A máscara promete hidratação, nutrição e brilho. Será? Vamos ver? O cabelo já responde por si, né? Olha o balanço desse cabelo e o brilho. O kit promete hidratar e restaurar. Cabelos que passaram por processos químicos, aqueles cabelos que estão muito ressecados, muito porosos. Promete fazer essa hidratação e realmente faz. O cabelo fica muito macio, muito sedoso. E o cheirinho do produto? Nossa, não pode tirar o cabelo. A máscara banho de verniz, ela dá maciez, brilho, restauração, recupera cauterizando os fios secos e danificados. Tanto o shampoo quanto a máscara são enriquecidos com depantenol e queratina. Então é isso, gente. Meu cabelo ficou super macio, super sedoso, com um brilho muito grande, como vocês viram. E os culpados são esses dois aqui. Banho de verniz Maria Glamourosa. Espero que vocês tenham gostado da dica. Um beijo. Até o próximo.